So much music Puta eu avisei Você não levou a sério Ministro deste rap Se for um ministério A essência do meu rap Até hoje é um mistério E niggas tão a sofrer Refém num cativeiro Sou verdadeiro No bolso tenho dinheiro E você tem pastilhas Que comprou no recreio Não te metas com este niggas Tua carreira tá a ferrar Bela adormecida Não queiras bifes com este niggas Eu sou coroa Porque estou acima Acima do rei Ou de qualquer adversário E eu nem tenho escola Não sou Lourenço do Rosário Levo esses putos Mando pra o caralho Dizes que és bom És bom pra ser palhaço Tô com a minha gang Soldados da Renamo Passa lá daqui Vai ser estrangulado Mesmo com a coluna A malta que tem os cabos Teu flow é fácil Se o rap for caro O meu é V6 O arido saído Mesmo sendo moçambicano Queres ser como eu? Baza a metramo Tenho um flow doente Estou vomitando Estou vomitando Vem ver seu hospital So much music Bolinhas Marinduna Como é que é? Titus Lázaro Como é que é? Arsenio Como é que é? É pá Falta vão Para o projeto Ou não Só que esqueci 2003 Bitch